olá bem-vindos ao canal planta de casas gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal estará me ajudando muito obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com maior carinho para voceis sei que não sou digno de ser chamado filho sei que te deixei abandonei o teu grande amor pelas ruas que passei por esse tempo que distante andei só vi sofrimento dores que deixaram marcas e o meu coração gritava por ti por favor clique aqui e aí Obrigado.